Se vamos ter saído ou não para o país, ou se nós vamos continuar com essa gente aí fazendo de conta que está governando o Brasil, governando para onde? Porque o erro do presidente Temer, o erro do presidente Temer foi achar que poderia governar o Brasil influenciado por um presidiário de Curitiba. Isso não ia chegar a lugar nenhum, ainda mais com o presidiário recolhido ao cássaro em Curitiba e continuando a receber dinheiro, que é lamentavelmente o que hoje a realidade e a circunstância nos expõe.